Olá, começando mais um programa Abrindo a Bíblia. Quero agradecer pela sua companhia e hoje nós vamos com mais uma palavra poderosa. Hoje nós vamos falar sobre dois discípulos de Jesus que saem de Jerusalém e vão para Emmaus. Você já sabe qual tema que vai ser hoje, né? Então, nós vamos falar sobre o caminho de Emmaus. Já estou aqui com a minha Bíblia aberta. Se você já quiser localizar essa palavra, ela está em Lucas 24, 13 e 14. Meus queridos, agora eu quero agradecer muito aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros. Nós temos como parceiros a Faculdade Boas Novas, com seus cursos de excelência de graduação e pós-graduação. E também ao Instituto de Educação Boas Novas, o IEBN. Eu digo que é a melhor escola de Manaus. E também a nossa maior parceira, a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas. E também eu quero agradecer a todos vocês do Brasil inteiro, os nossos semeadores. Meus queridos, olha só, eu quero que vocês liguem agora, dando aí, ó, tem um telefone que está aparecendo aí na sua telinha. Vocês liguem e peçam seus pedidos de oração, porque no final do programa, nós estaremos orando por você, pelos seus familiares. Então, vamos para um breve intervalo e eu volto daqui a pouquinho, falando mais sobre esses dois discípulos que saíram de Jerusalém e voltaram para Emaús. Daqui a pouquinho. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.